Música Marcinha, minha chará, tudo bem? Tudo. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço pela oportunidade. Nossa, que delícia. Estou super curiosa para provar essa delícia. Uma comida super saudável. E você trouxe ingredientes que ajudam a prevenir o câncer, é isso? Então, Márcia, eu tenho um estilo bem purista mesmo, aquela comida caseira. O alho, a cebola. E aqui são, esses ingredientes são ingredientes que estão em pesquisas, né? Alguns comprovados, outros ainda em discussão, igual o cogumelo mesmo, que há estudos, indícios de que ele pode até retroceder, né? Estudiosos ainda em experimento, diz que pode até vir a parar o crescimento das células cancerígenas, né? Então, assim, eu trouxe aqui um peixe, né? Vamos começar dele aqui? Vamos. Porque... Você que manda. Eu vou temperar aqui, dá para dar para pegar aí? Tá, pode ficar tranquila. Aqui é só um pouquinho de sal e pimenta que a gente vai colocar. Né? Delícia, uma vez. Pimentinha e tempera na hora, porque a tilapa é tão fininha, né, Márcia? É, se eu colocar o sal, por muito tempo, a gente vai agredindo. É. Eu trouxe aqui uma abobrinha. Ela já está previamente branqueada. É um processo que a gente coloca na água bem fervente e depois resfria totalmente, né? Ela fica mais verdinha e ela está al dente. Só, é, não pode cozinhar muito. E aqui o tomate está fresquinho. Eu vou colocar esses dois ingredientes dentro do rolinho. Ah, sim. Tá? Eu vou regar um pouquinho de azeite. Só para temperar um pouquinho também a abobrinha e o tomate. E aí a gente vai fazer esse rolezinho. É super simples. Não precisa grampear, colocar... Não precisa pôr palito, nada. Palito, nada, não. E aqui eu vou fazer mais um. Só para a gente... Muito bom. Então... E eu vou colocar aqui. Aqui eu vou entrar com alguns cogumelos. Vai confitar junto com o peixe. Ah, eu estou fazendo um refratáriozinho pequenininho aqui, mas aí... Pode fazer maior, claro. Pode fazer um tamanho e família, né? Eu tenho aqui... Eu vou usar um pouquinho de tomilho. Vai jogar por cima mesmo, né? É, um pouquinho aqui por cima. Um delícia. Essa cebolinha rústica aqui, eu gosto dela assim mais grossinhas. Mas fica, né? A critério. Tem pessoa que não gosta que a cebola aparece. E esse cogumelo que você está usando é o cogumelo Paris? É o shiitake. É o shiitake, é. E aqui a gente pode ser generoso no azeite. É o azeite. É o amazete. Tá? Não, o cozimento não é demorado. Né? E aqui a gente entra com ele aqui. Quantos minutos, Márcia, no forno? Olha, eu coloquei meia hora, mas depende do forno. É muito delicado. Talvez uns 15 minutinhos no forno, já é só acompanhar mesmo, né? Tá. Enquanto ali a gente vai preparar o cuscuz. Deixa eu ver se essa frigideira aqui já está quente. Creio que sim. Tá, porque se eu vou... Estava ligadinha aí, né? É, eu vou arredar ela aqui um pouquinho, porque esquentou até muito. A quente é até demais. É. Hum, que delícia. Márcia, deixa eu amassar só um pouquinho de alho aqui. Enquanto isso, eu vou deixar o pessoal anotar a tela da tilápia. Vamos lá, pessoal. Cuscuz marroquino com rolê confitado de tilápia ao pesto Ingredientes Cuscuz marroquino 300 gramas Cuscuz marroquino 200 ml de azeite de oliva extra virgem 1.5 cebola picada 1 colher de chá de cúrcuma 2 dentes de alho 1.5 brócolis ninja 100 gramas de damasco seco 100 gramas de nozes Sal marinho a gosto Isto, que delícia. Olha aí o cuscuz. A gente vai dourar um pouquinho o alho. Desculpa, Márcia. É, gente, a gente passou a tela do cuscuz, né? Então agora a gente vai deixar você, enquanto doura o alho Márcia, vai dourar o alho, vai pôr mais alguma coisa aí junto? Vou colocar aqui a cebola E eu coloco o damasco nesse processo Porque ele fica com uma textura boa quando ele cozinha um pouquinho Ainda pega um saborzinho do alho também Então tá, então só enquanto você vai dourando aí Eu vou deixar o pessoal já anotar a tela Da tilápia agora então Ingredientes rolê confitado de tilápia ao pesto 4 filés de tilápia Meia cebola roxa Uma cabeça de alho Uma bandeja de shiitake Oito bastões de abobrinha Oito tiras de tomate sem semente Azeite a gosto Pimenta do reino a gosto Aqui Márcia, o cuscuz Ele já está hidratado Quanto tempo você deixa ele hidratado? Aqui eu tenho ele seco Desculpa Ali ele tá seco, ele se coloca água Quanto tempo? Eu coloco a água fervendo por aproximadamente 10 minutos E é o dobro de água Uma xícara de cuscuz Duas xícaras de água Eu coloquei um pouquinho Pus muito pouquinho Porque eu não queria colorir ele muito Nem apareceu Eu usei a cúrcuma Que também é um ingrediente anti-inflamatório Tá bem alto aí E você colocou aí Só lembrando A cebola, o alho, o damasco e o brócolis Isso Agora eu vou colocar aqui O cuscuz É delícia Eu tô sério Hein Thaís? Estão com fome? Sai Despertou a fome mesmo Mesmo, com certeza Eu vou colocar Tirei um pouquinho Porque eu tava um pouco alto aqui o fogo Mas pra saltear Eu tô regando um pouquinho mais de azeite Porque ele é sequinho mesmo É E? Delícia Então, Márcia Eu coloco uma Eu dou essa cozida no damasco Porque eles soltam um saborzinho junto Mas aí Esse adocicado é tão bom, né? Aí eu coloco Eu deixo pra colocar a nozes aqui no final Que aí a gente tem um contraste de textura, né? Isso, a crocância das nozes Mais molinho Muito bom E um E o pesto é pra servir só na hora, né? O pesto Eu, como a gente Quando a gente confita o peixe Ele tem aquela tendência a ficar mais branquinho, né? Então eu tô usando o pesto pra Pra o peixe mesmo Pra colocar em cima do peixe Tá E como você fez o peixe? Só pode falar rapidinho O que você bateu? Eu retirei O O queijo do peixe Eu só usei o manjericão Tá Eu usei o manjericão O azeite E o alho cru Né? Que é um Um ingrediente também Uhum Que entra aí nesse contexto que a gente tá querendo Tá E retirei o queijo do pesto, né? Porque há estudos de que o leite não é recomendado, né? Na Pra uso De quem precisa fazer o tratamento do câncer Então eu bati o pesto sem o queijo E fica muito gostoso assim mesmo Não só falta, né? Ah, fica, fica assim Claro Agora eu vou colocar As nozes A gente quer ninguém Não dispensa um queijo Mas tem hora que a gente pode dispensar É Que a gente deve, na verdade, até Aí eu finalizo aqui com as nozes Hum E é só acompanhar o peixe Maravilha Tá prontinho, então Tá prontinho Então maravilha A frigideira é pequena Eu queria fazer pra todo mundo É, pode fazer pra todo mundo Vou descer lá pra baixo Você pode fazer, não tem problema Pode fazer, né? Porque aqui, gente, pra comer aqui não falta Falta não, né? Saborear essas delícias Eu gosto de fazer panelão e servir muita gente Ai, que bom E aqui tem muita gente Então foi assim, a gente foi deixar você aí Terminado Posso montar? Pode montar Para receber todas as novidades do canal Inscreva-se E se curtir o vídeo Clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super Nas redes sociais